Você não bebe qualquer coisa por aí, então não abasteça em qualquer lugar. No Posto Paraná você encontra os melhores serviços e os melhores preços. Álcool só R$ 1,70, gasolina R$ 2,78 e diesel apenas R$ 2,12. Vem abastecer conosco e confira nosso atendimento, proporcionado por pessoas que fazem a diferença. Posto Paraná, aqui na seu campo verde. Próximo dia.